Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer esse anjo maravilhoso. Ele é um anjo, vamos dizer assim, uma categoria luxo. Ele é um anjo que é feito com base nos vídeos dos anjos anteriores que nós já fizemos aqui. A base principal dele é o anjo azul. Estou deixando aqui no card para quem não viu ainda. Porém, ele foi todo feito com fio bela. Eu estou deixando para vocês aqui a listinha do material que eu usei. E vou mostrar os detalhes. Essa nossa videoaula, ela é especial, gente. Como ele é todinho feito com base no vídeo do anjinho azul, então aqui só tem as dicas que eu fiz com as modificações, tá bom? A receita é todinha do anjo azul. Vou trazer ele mais para pertinho para mostrar para vocês os detalhes, tá bom? Olha só, esse nosso anjo aqui para subir para a categoria luxo, vamos dizer assim, ele tem essa fita metalizada maravilhosa. Essa fita aqui veio lá da nossa amiga Leila. Vocês encontram com ela, tá? Estou mostrando ela em detalhes para vocês no vídeo. Então, eu coloquei aqui no pescoço dele e aqui também fazendo o frontal da veste dele. Eu cortei, porque essa fita metalizada, ela dá para você cortar e aproveitar todas as pecinhas dela. Então, eu cortei, olha, separei a parte lateral e deu para separar só a correntinha dela e coloquei aqui, ó, na volta toda aqui. Também adornei as mangas, tá? E também cortei, assim, essas partes aqui, olha, central do meio aqui. Um monte de pedraria prateada e dourada. Então, eu separei elas com a tesoura em diversas partes e fiz a aplicação aqui, tudinho feito com cola quente, viu, gente? Coloquei aqui, usei mesmo cola quente, porque isso não é um amigurumi que vai ser lavado, né? E coloquei aqui, olha, a veste dele tem babadinhos. Eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco camadas de babado, tá? E mostrando para vocês aqui, em detalhes, como é que eu fiz. Vocês vão poder usar outro bico também, se vocês quiserem, tá? Aqui embaixo, vou mostrar para vocês também. Eu não precisei fazer babadinho aqui, porque já tem esse monte de babado aqui, tá? Eu só fechei e fiz um acabamentozinho assim, legal, com pontinho caranguejo. Vai o mesmo plástico embaixo, o mesmíssimo, tá bom, gente? Coloquei também o tercinho na mão dele, eu acho que é, fica um luxo. Um anjinho com o terço, né? Ah, mas também lembrando que nem aqueles anjinhos cantores que fazem aquele coral, né? Nem tudo precisa ser um tercinho. Se vocês quiserem, podem colocar um livrinho na mão deles, que vocês vão poder até fazer de crochê mesmo, tá? Olha, aqui na cabecinha dele, eu já coloquei aquela tirinha de strass, que eu às vezes uso nos sapatinhos, tá bom? Porque eu acho que combinava bem com isso daqui. E a correntinha já está aqui numa categoria assim, mas de corrente mesmo. Colocar a correntinha com a cabecinha dele assim com a auréola, eu não acho legal, tá? Mas aqui tem outras alterações também que ficaram muito legal pra subir ele pra uma categoria luxo, né? Olha só, o bracinho dele foi feito inteirinho da cor da pele, tá bom? Então, tô mostrando aqui pra vocês também, vídeo como fazer, assim, só o bracinho todo. E aí, o bracinho, ele foi colocado lá dentro da manga que foi tecida à parte. Eu fiz uma manga, depois enfiei por dentro os bracinhos dele, tá bom? Ficaram muito lindas também, tá? Mas nós temos mais detalhes ainda, tá? Olha só, essa asa magnífica virada assim pra cima. Ela é a mesma asa nos outros anjinhos. Ela tem uma pequena modificação aqui nas pontas, tá? Isso faz com que ela, além de ficar, ela já fica maior mesmo, porque ela foi feita todinha com fio bela e ela é um pouquinho maior aqui na extensão dela, como eu falei pra vocês nos outros vídeos anteriores, como você vai fazer aqui no início pra fazer maior ou menor a asa. Então, essa aqui já foi feita maior aqui. Mas aqui ela é aberta, se você for ver bem, ela é aberta também. Ela dá um chance de penas abertas. Ela fica muito bonita mesmo. Mas ela também tem um detalhe que vai ajudar ela a ficar bem armada aqui, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Essa parte de trás aqui. Olha, ela tem... Ai, deixa eu colocar aqui bem pertinho pra vocês verem, ó. Tem um arame que passa aqui, ó, tá bom? Então, por que isso, gente? Porque os outros anjinhos, eles são menores, tá? Mesmo o outro, que é feito com fio bela, a asa é menor. Vocês vão ver na receita dessa que ela é maior. Então, a outra asa, ela é menor. Então, você só passando cola, eu tinha passado uma camada na frente, outra camada na trás, secou e ela já estava durinha, né? Essa daqui, não. Então, eu passei três camadas e ela ainda fica flexível. Por quê? Porque ela é grande, ela é maior do que a outra. Então, ela precisa de um suporte maior. Olha, aqui nas costas, essa mesma fitinha que eu coloquei aqui, que é aquela manta de strass, né? Que a gente compra, depois você corta em outras partes que você quiser. Eu coloquei ela aqui, olha, com um pendente aqui, ó, tá? Pra fazer um acabamento quando fecha essa fita metálica aqui, tá? Porque o acabamento dela, se não encostar bem direitinho, não fica legal. Com cola quente, não fica legal mesmo, tá? Então, eu passei um pouquinho de cola quente aqui, até com palito de dente. E depois, eu coloquei aqui assim, penduradinho. Ficou bem bonitinho aqui. Deixa eu colocar as colas do lado pra vocês verem, ó. Tá? Ele fica bem bonitinho. Se você tiver uma correntinha aqui, balança, também fica legal, tá bom? Vou usar minha etiqueta aqui pra cobrir o acabamento dele aqui, mas nem precisava. Eu realmente teria que colocar em algum lugar. E eu não queria colocar na frente o destaque do anjo. Eu queria mesmo deixar a graça toda pra ele, não pra minha etiqueta, tá bom? Gente, aqui então, essa videoaula é só mais mesmo sobre as alterações que eu fiz no anjo base. Como eu mostrei pra vocês, aquele lá é um corpo base. E eu tô mostrando aqui algumas alterações que podem ser feitas, porque podem ser feitas infinitas alterações nesse corpo, tá? É mais uma ideia mesmo pra vocês, tá legal? Então, vamos lá, nossa videoaula de hoje. Bom, gente, olha, aqui não é bem uma modificação, é mais um detalhe que eu fiz, tá bom? Aqui, olha, eu tenho a minha última carreira com aumentos. De 14 pontos e um aumento. Dá pra ver aqui, olha, que tem o aumento aqui, tá bom? Então, aqui eu fiz uma carreira sem aumentos. É a primeira carreira daquela sequência de carreiras sem aumentos, tá bom? Aí, a seguir, eu começo a fazer... A cada três carreiras, eu pego pela alcinha de trás. Então, a primeira aqui, eu já fui... A segunda, né? A segunda carreira, eu já fui pegando pela alcinha de trás e contei. Uma, duas, três. E aí, a próxima, a quarta, foi pela carreira de trás. E aí, eu fui fazendo isso a cada três carreiras, tá bom? Aqui, na última, eu fiz o seguinte, eu fiz apenas duas carreiras, tá? Então, aqui, eu vou contar com vocês, olha. Três, seis, nove, doze. E eu tenho 15 carreiras, porque aqui eu tenho duas. E com essa primeira que eu fiz aqui, são 15, tá bom? Então, esse anjinho aqui, eu fiz com 15. Por que que eu fiz assim? Que é para esse babadinho daqui, é para esse babadinho último aqui, ficar mais caidinho para o chão, tá? Então, agora, eu vou fazer o babadinho daqui. E aí, eu quero falar uma coisa pra vocês, olha. Como eu estou usando esse fio aqui, e esse fio, ele não tem em espessura... Essa cor de fio não tem em espessura mais fina, né? Então, eu vou usar esse mesmo. Mas, por exemplo, se você estiver usando um fio branco, por exemplo, o branco tem todas as espessuras de fio, né? Então, eu faria ele aqui, a veste branca, com fio Bela branco, e aqui, eu faria com fio Pinguimil. Porque aí, fica mais delicado essa parte aqui, tá bom, gente? Mas, vamos lá. Como não tem, vamos aqui... Pegar por uma alcinha aqui, eu puxo uma laçada, tô deixando um fio maior aqui, porque depois fica mais fácil de colocar lá pra dentro. Só por isso, tá? Então, aqui, eu vou fazer três correntinhas. E pulo um de base na próxima alcinha. Deixa eu virar assim, que fica mais fácil, olha. Eu vou prender com ponto baixo. Se quiser, pode ir com ponto baixíssimo também, não tem problema, tá bom? E aí, eu vou fazer isso aqui a volta toda, ó. Três correntinhas, pulo um de base, e no próximo, eu prendo com ponto baixo, tá? Vou fazer isso aqui a volta toda, encontro com vocês lá no finalzinho da carreira. Bom, chegando aqui ao final, vai dar certinho aqui. Olha só, eu fiz um aqui, então, agora, três pontos, e aí, eu faço aqui. Só que aí, a carreira termina. Então, a opção é o seguinte, olha. Ou eu faço aqui, um ponto baixíssimo, e vou seguir aqui, ó, por cima da correntinha. Duas correntinhas com pontos baixíssimos. E iniciar um, dois, três. A próxima carreira. E aí, começar a fazer a próxima aqui, com ponto baixo, e aí, seguir fazendo assim, tá bom? Aí, de novo, ó, um, dois, três. E aí, pego aqui na terceira, a correntinha do meio, aliás, e prendo aqui. Esse daqui, eu não vou fazer assim, viu, gente? Olha, alguns modelos a gente faz assim, né? Entra dentro do arco e faz assim. Esse não, esse eu vou pegar aqui mesmo, tá bom? Isso aí vai fazer com que o barradinho fique maior, tá bom? Então, a gente faz uma correntinha, uma laçada, entra aqui onde nós começamos o primeiro arquinho, puxa uma laçada e faz um meio ponto, tá bom? E aí, a gente tem um arquinho. E daqui, a gente faz um, dois, três. E aí, vem aqui, nesse próximo arco aqui. Que aí, a gente já tá subindo para a próxima carreira, né? Aí, se quiser, pode pegar o fiozinho e fazer a marcação aqui. E na verdade, é que já não preciso mais desse fio aqui, né? Só para a gente poder saber quantas carreiras aqui estão fazendo, estão sendo feitas. Aí, puxa esse fio para cá. Ó, e aqui a gente continua. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí, vai indo assim até o final, tá bom? Então, aí, chegando aqui, voltando aqui, a gente vai fazer isso que nós fizemos aqui, vai ter que ser feito aqui, porque o início tá aqui, tá bom? E aí, cada vez mais, isso aqui vai vindo pra cá, igualzinho o amigurumi, né? Ele vai inclinando pra cá. Se você optar por fazer as correntinhas aqui em cima, os pontos baixíssimos, aí ele vai começar a inclinar pra cá. Tanto faz, tá bom? Então, você vai seguir aqui quantas carreiras você quiser pra ficar um barrado aí, um babadinho grande, né? Como você quiser. Três, quatro carreiras é o suficiente pra você cobrir. Na verdade, pra você cobrir essa parte aqui, ó, três carreiras já é o suficiente pra depois a gente começar a fazer o acabamento. Mas você vai fazer quantas carreiras você quiser, tá bom? Eu vou seguir o meu aqui e volto pra gente fazer o acabamento desse barrado aqui, tá? Então, aqui, gente, para o meu, eu fiz apenas três carreiras, tá? E aqui, eu vou fazer o acabamento. Olha, eu queria lembrar vocês que isso aqui, um barradinho, um biquinho, dá pra substituir pelo que vocês quiserem, tá? O modelo que vocês quiserem. Eu tô fazendo um modelo aqui simples, que é pra ele seguir o mesmo modelinho da manga. Lembrando que isso aqui também é um detalhe, né? Seguir o modelinho da manga é legal. Porque, por exemplo, a gente veste uma roupa nossa. Então, se o barradinho, a gente tem um, vamos supor, uma renda na barra do vestido, então, ela tem a mesma, né? Pra compor, né? Então, convém a gente fazer o mesmo tipo de biquinho na veste do anjinho também, tá bom? Então, aqui, olha, quatro pontos baixos, tá? E aí, eu passo para o outro. Um, dois, três e quatro. Passo pro outro. Um, dois, três e quatro. Então, eu vou fazendo quatro pontos baixos em cada arquinho, tá bom? Se você quiser fazer mais, pode fazer mais. Ele vai ficar mais babadinho, tá bom? Só fazer isso até o final. Arrematar aqui. Esse fiozinho, eu vou puxar aqui pra dentro, olha. Só puxar por aqui com a agulha. E pronto. Aproveitar que agora ele tá desmontado, né? Fica fácil fazer isso, tá bom? Então, arrematar aqui no cantinho e aí, começa a mesma coisa nesse daqui. Depois, a mesma coisa nesse, nesse e nesse último aqui, tá bom? Bom, vamos fazer agora a manga da veste do nosso anjinho, tá? Então, eu tenho aqui um anel mágico com oito pontos. E agora, eu vou fazer uma carreira com oito pontos também. É uma carreira sem aumentos. Tá bom? Prontinho. Agora, a gente desvira aqui. Vira pro lado direito, né? A gente faz inicialmente assim uma carreira com a mesma quantidade de pontos, ele sempre acaba virando pra fora, né? Pra dentro. Vamos virar pra fora agora. Então, agora, aqui na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e completar com os pontos seguintes. Sete pontos, tá bom? E aí, a gente vai continuar fazendo assim, olha. Um aumento e completa com os pontos seguintes. Um aumento e completa com o ponto seguinte. Toda carreira assim, tá? E a gente vai fazer isso assim até obter um aumento e 15 pontos, tá? Com a sequência aqui do lado pra vocês. Então, assim que eu chegar a essa carreira de um aumento e 15 pontos, então, eu volto aqui pra gente dar continuidade. Chegando a carreira de um aumento e 15 pontos, a gente vai começar agora a fazer as carreiras com os babadinhos, tá? Então, aqui eu faço três correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo, prendo com ponto baixo. E vou fazer isso aqui a volta todinha até alcançar esse canto aqui, tá bom? Então, chegando aqui ao final da minha carreira, eu tenho aqui mais um pontinho, que é o ponto de espaço, três correntinhas e eu vou fazer nesse arco um ponto baixo. Eu preciso também fazer aumentos, porque senão a minha manga vai ficar sempre do mesmo tamanho e eu quero que ela aumente, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, nessa primeira correntinha, um ponto baixo. Faço duas correntinhas e na última correntinha, um ponto baixo. E aqui, eu fiz um aumento. Agora, um, dois, três. E na correntinha, eu farei um ponto baixo. E agora, em diante, eu faço sempre três correntinhas. E na correntinha do meio, na carreira de baixo, eu faço um ponto baixo. Vou fazer isso aqui a volta toda. Então, olha, estou trabalhando aqui em carreiras circulares. É diferente das carreiras que eu fiz no barrado da veste, tá bom? Então, aqui, um, dois, três. Cheguei aqui. O último arquinho desta carreira, tá? Estou aqui até com o fio pra marcar. Deixa eu puxar ele pro lado de cá, pra ficar mais fácil, tá? Então, aqui é o aumento, tá? Então, aqui eu faço um, dois, três. Eu não farei aumento aqui, tá? Esse aqui, ó, posso fazer no primeiro, na segunda correntinha, não tem problema. Então, eu vou fazer sempre uma carreira com aumentos e outra sem aumentos, tá bom? Essa carreira aqui é sem aumentos. Então, aqui, olha, aonde eu fiz dois correntinhas e o aumento, olha, no mesmo arco, eu fiz dois pontos baixos e duas correntinhas aqui. Então, aqui, eu coloco só um ponto baixo e vou seguindo, fazendo três correntinhas e um ponto baixo. A volta toda, até chegar ali novamente. Prontinho, olha, aqui, veja bem, cheguei aqui, no meu último arquinho, né? Então, aqui, se dobrar aqui assim ao meio, a gente vê que a manga, ela está pendendo pra cá, na parte de baixo, né? Então, se eu for começar a colocar os aumentos sempre pro lado de cá, ela vai começar a ficar torcida, tá bom? Então, eu vou fazer assim, olha, esse aumento, ele está aqui. O outro eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Faço ele aqui. Aí, o próximo eu faço aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá bom? Então, esse daqui, eu faço aqui, ó, tá? Antes de terminar aqui. Correntinhas, um ponto baixo. E aí, eu tô colocando o meu fiozinho guia pro lado de cá, ó. Nesse daqui. Eu já tô sabendo que tá aqui. Tá? E agora, eu começo uma carreira... Vou direto aqui até três... Até chegar ali, tá bom? Depois disso, uma carreira sem aumentos. Então, eu tenho uma carreira com aumentos e tá sem aumento. Um aumento e tá sem aumento. E vou ter, vou fazer aqui até obter um total de sete carreiras a contar daqui, tá bom? Então, aqui eu tenho três e eu preciso de fazer mais quatro carreiras. A última carreira é uma carreira sem aumentos, tá? Se você quiser fazer essa manga maior, menor, é só aumentar ou reduzir o número de carreiras. É melhor que o último... Que a última carreira seja uma carreira sem aumentos. Por quê? O mesmo acabamento daqui é o mesmo acabamento da barra, da veste, né? Então, aqui eu fiz quatro pontos dentro do arquinho. E aqui vai ficar ruim na hora de você fazer quatro pontos aqui dentro, tá? Então, é legal terminar numa carreira sem aumentos, tá? Chegando no tamanho que você quer. Quatro pontos dentro de cada arquinho e está feito o acabamento da nossa manga, tá? Modificação que eu fiz no bracinho, gente, foi simples demais. Olha só. Fiz um anel mágico com sete pontos. E depois eu fiz vinte carreiras com sete pontos, tá? Aqui é o anelzinho mágico e a partir do anelzinho mágico, vinte carreiras com sete pontos, tá? Porque aí, eu fiz a manga... Como eu fiz a manga separado, então, não houve necessidade de fazer uma parte de outra cor, nem nada mais, tá bom? Então, fiz assim. Gente, vou começar a colar, praticamente fazer a montagem do anjinho, né, agora. Então, eu vou começar aqui pelo bracinho dele. Eu preciso colar o bracinho aqui dentro. Se quiser, pode costurar também, tá bom? Mas, eu vou colar aqui. Um pouquinho de cola quente. Só de um lado eu vou passar, tá? Não de um lado e do outro. Que eu digo aqui e aqui. Só de um lado só, tá? E eu vou colocar aqui dentro, tá? Eu já tenho o outro preso também. Então, agora eu só vou aguardar a secagem e já vou fazendo a outra parte aqui, tá? Olha, eu tenho aqui essa fita metálica que veio lá da Leila. A Leila que tem essa fita aqui. Acho muito legal. Ela tem esse lado de cá. Ele tem um plástico. Ela é toda colada nessa fita plástica aqui. Então, aqui eu vou... Eu já usei ela no gatinho Mike. Fiz de coleirinha, né? É muito legal. Se quiser aqui, olha, deixa eu até pegar um pedacinho aqui e mostrar pra vocês que dá pra dividir com uma tesoura. Uma tesoura fininha a gente vem aqui, olha, e dá pra ficar partindo aqui as partes. Olha, tá vendo? E aí a gente consegue separar e fazer alguma coisinha diferente aqui também, tá? Aí pode usar ela inteira ou então só parte dela, tá bom? Então, aproveitando isso... Deixa eu pegar a minha tesoura cega aqui. Pra cortar isso aqui é melhor isso, né? Pronto. Então, aqui, olha, eu vou passar cola aqui. Primeiro eu vou medir aqui, ó, que eu vou fazer a frente da veste do meu anjinho com essa fita metálica. Ela parece um galãozinho, né? Olha. Aí eu vou usar até aqui. Vou colocar um pouquinho mais aqui pra baixo, porque eu pretendo colocar isso aqui no pescoço também. Então, eu vou até só até aqui. Cortar aqui. E aqui eu vou passar colinha quente. Eu não sei mesmo, gente, se tem uma outra cola melhor pra colar isso aqui, tá? Colar aqui com a colinha quente. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no pescocinho, olha. Por isso que eu não... Deixa eu tirar aqui, olha. Vem aqui assim, ó. Deixa eu mostrar até pra vocês, olha. Vem um bom pedaço aqui assim, olha. Tá? Então, dá pra gente usar bastante mesmo, principalmente agora. Fazer esses anjinhos, essas coisas assim de Natal. Ó, bem... Ficar bem bonito, tá? Ó. E esse aqui agora eu ponho aqui em volta do pescoço, né? Pra medir aqui. Aqui, mais ou menos. E vou colar também aqui. Agora, a minha fita, eu vou dividir aquelas partes que eu andei recortando ali, mostrando pra vocês, e vou aproveitar e fazer a decoração daqui, da manga, em todos os detalhes, antes de fazer a colagem do bracinho aqui. Bom, gente, agora eu vou colar os bracinhos, tá? Olha, no... Na manguinha da veste, eu não coloquei pedraria pela parte de dentro. Não é pra economizar e nem nada. É porque vai ficar muita coisa aqui, olha, na hora de colar e dobrar, principalmente porque eu quero dobrar a mãozinha dele, e eu acho que isso aqui vai dificultar, né? Vai ficar pelo lado de dentro também, então, eu optei por não colocar. Eu já colei o bracinho de um lado aqui, olha, desse lado, e agora é só prender do lado de cá. Ah, lembrando que essa parte aqui onde a gente fez os aumentos aqui, olha só, ela vai ficar aqui pra baixo, tá? Deve ficar aqui pra cá pra baixo, é onde pende a manguinha da roupinha do anjinho, tá bom? Então, agora eu só vou colar aqui e depois colocar a mãozinha dele aqui, olha, na posição que eu quero. Bom, gente, a asa foi outro item que eu fiz alteração. Para essa asa, aqui eu tô exemplificando pra vocês, olha, com um fio balum, porque o branco ele anda estourando muito na câmera com a luz que eu uso, tá? Então, esse aqui vai ficar mais fácil de ver. Eu fiz o seguinte, olha, a alteração primeira que eu fiz foi fazer o início das correntinhas com 16 correntinhas, então, eu voltei com 15 aqui, ficando as 5 aqui, tá bom? Essa parte aqui é normal, aumentei só aqui a quantidade de correntinhas para 16 correntinhas iniciais, tá? Aqui, 1, 2. São os dois pontos que eu preciso acrescentar na asa, tá bom? E aí, eu vou colocar mais dois. 1, 2. Na outra asa, eu coloco um só, porque eu volto com ponto baixo. Esse daqui, eu viro e vou voltar com meio ponto. Então, eu começo fazendo aqui, dois meios pontos. Então, eu faço inicialmente aqui, cinco meio pontos. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Tenho dois, aqui, ó, um, dois, fora da asa, tá? De acréscimo, tá bom? E três em cima da asa. E aqui, eu continuo fazendo com um ponto baixo. Restante todinho com ponto baixo, tá bom? Agora, se quiser, pode continuar fazendo aqui mais meio pontos, entendeu? Se você quiser fazer até 10, 8, fazer como quiser, tá? Da mesma forma, se você quiser voltar aqui com pontos altos e depois passar para pontos, meio pontos, e depois pontos baixos, tudo bem. A sua asa vai ficar maior, tá? Então, vamos lá, olha, eu vou seguir aqui, normalmente, até chegar a essa ponta aqui, onde a gente faz a diminuição, para você ver como é. Assim, olha, estou fazendo também de diferente aqui, ó, pegando a alcinha de trás, tá? Mas, o esquema de quando chega aqui, ó, na virada, o aumento de pontos da virada, é o mesmíssimo. Como eu orientei vocês lá, com aquela asa primária. Então, aqui, olha, gente, estão faltando sete pontos para o final. São dois pontos que eu vou deixar de fazer, porque esse lado aqui é o lado da redução, né? E cinco pontos. Esses são os mesmos cinco que eu fiz com meio ponto aqui. Então, esses cinco últimos aqui, eu vou fazer com meio ponto, tá? Então, é isso daí, olha. Os primeiros pontos e os últimos pontos, eu faço com pontos, com meio pontos, tá? Se você quiser uma asa bem mais aberta, então, você vai fazer isso aqui com pontos altos. Aí, faz a escala de diminuição, pontos altos, meio pontos e um ponto e ponto baixo, tá bom? Aqui, o esquema é o mesmo, eu viro o meu trabalho, vou andar... Aqui, no caso, viu, tem que andar dois pontos, viu? Ó, que ali na outra asa primeira, a gente andava um ponto. E aí, daqui a gente já pegava aqui, não é isso? Então, eu vou andar três pontos, nesse terceiro aqui, eu subo aqui, ó, duas correntinhas e a partir daqui, eu começo a fazer, tá? Os pontos dessa carreira, tá bom? Então, é isso aí, gente. É só fazer os primeiros e os últimos cinco pontos com um ponto... Ah, e aqui pegando por trás, tá? Não vamos esquecer que esse aqui eu não fiz pegando por trás, esse daqui, ó. Esse aqui eu vou pegar por trás, né? Então, se vocês quiserem fazer a alteração, foi isso aí que eu fiz nessa. Quer fazer outra asa? Faça outra asa. Como eu disse pra vocês aqui, é só um vídeo para mostrar as alterações que eu fiz usando aquele mesmo vídeo que eu fiz pra vocês, tá bom? Então, agora, eu faço assim até obter o tamanho da asa que eu fiz, porque eu já expliquei pra vocês no vídeo anterior, tá legal? Bom, gente, olha só. Eu sei que às vezes pode desfocar aqui um pouco a câmera, mas é porque eu precisei colocar um pouco ela longe, senão não ia dar pra vocês verem aqui. O mais importante de tudo aqui nessa etapa é ver a posição que a gente vai colocar aqui a asa do anjinho. Então, olha só, essa daqui eu quero colocar assim, dessa forma. Como eu falei pra vocês, essa asa, ela é mais pesada, então, ela vai precisar desse suporte aqui com arame, tá bom? Se eu colocar ela assim, olha, vou levantar aqui pra vocês verem, ela pende pra trás, tá vendo? Olha, pra frente, tá vendo? E depois ela vai cair pra trás aqui, ó, como eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom? Por isso, eu vou colocar esse arame. Eu estou colocando aqui um arame tamanho 20, é arame de flores, mas... Opa, vou colocar assim. Coloquem um arame mais fino, se vocês tiverem. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha. Não preciso colocar na extensão dele todo, só nessa parte aqui de cima. Eu vou praticamente modelar, olha, colocar aqui e acertar aqui com o dedo. Olha só, aqui, ó, tá vendo? Colocando aqui, ó, tá bom? Tá bem certinho aqui, é assim pela metade que eu vou colocar. Então, eu vou dobrar ele aqui e vou voltar fazendo o mesmo caminho aqui, tá? E aqui eu vou cortar. Como o meu aqui é grosso, eu vou cortar com alicate de corte, tá? Aí você vê o que é ideal pra cortar aí o arame que você vai trabalhar, tá? Recolocando aqui no local. Então, ele vai ter que abrir assim, olha, que nem uma borboleta. Aqui, tá? Seguindo aqui o desenho que eu fiz antes da asa, tá? Nada de ficar deformando aqui a asa que nós fizemos, tá? E agora, eu vou dar uns pontinhos aqui para fixar esse arame nesta parte aqui da asa, tá? A parte de baixo não precisa, mas se quiser, tudo bem. Eu vou costurar as duas juntas porque é bem melhor pra prender nas costas do anjinho, tá? Vou mostrar pra vocês agora como é que eu vou dar uns pontinhos com a mão aqui. Então, gente, aqui é bem fácil, olha, coloquei aqui o arame. Na verdade, é só encostar aqui, tá? Então, eu também quero deixar mais uma dica que se você estiver trabalhando com o arame mais fininho, não precisa ser um arame grosso desse daqui. Estou fazendo com esse porque é o que eu tenho aqui, tá? Então, se você estiver trabalhando com o arame mais fininho, dá até para você. Ou colocar ele na hora que estiver crochetando aqui, ou então, você enfiar ele no meio do crochê, tá bom? Então, olha só. Então, veja bem. Aqui, olha, espero que dê pra ver que aqui é tudo branco, né? Olha, estou enfiando a agulha aqui, ó, nessa parte e saindo com ela por baixo do fio. Eu deixo o fio aqui por cima, que é para ele ir abraçando aqui, ó, o meu arame, tá? Olha, só ir fazendo assim em toda a extensão do arame aqui. Fiz isso porque se eu for passar muitas camadas de cola, ele vai ficar igualmente pesado e vai cair da mesma forma, viu, gente? Então, ela precisa ficar leve, mas ter alguma sustentação, essa asa aqui, tá bom? Olha, então, é só ir fazendo assim. E também tem uma dica aqui, se você quiser colocar alguma pedraria, alguma coisa leve, dá para fazer... Isso aqui eu estou fazendo, colocando o arame pela parte de trás da asa, né? Parte que vai ficar lá pelas costas do anjinho. Só vai ficar visível se olhar ele de costa. Então, se você vai colocar alguma pedraria, vamos supor, você vai colocar uma tirinha daquelas miçangas adesivas que eu usei no outro anjinho, você pode colocar isso aqui na frente mesmo da asa, porque aí você pode colocar essa carreira de miçangas, de pérolas, e o que você for colocar para decorar em cima daqui, e aí é que não vai aparecer mesmo. Tá bom, gente? Olha, aparecer, vai aparecer um pouquinho sim, mas vai ficar pela parte das costas. Essa pontinha aqui, eu vou colocar um pinguinho de cola quente para não ficar assim, e aí quando ela estiver quase... não, quase fria, né? Em questão de segundos, né? É só encostar aqui assim, ó, que fica tudo sem aparecer, tá? Só encostar aqui, que nada vai aparecer, tá? Então, é só fazer esse tipo de costura que eu estou mostrando, até aqui, olha só, até aqui, tá? Deixa eu virar aqui, que ele está virando, assim, ó, tá bom? Até aqui, aí quando chegar aqui, eu passo para a outra asa, tá? Nada de cortar o arame, porque assim vai ficar muito mais firme, tá bom? E aí, depois disso, é só colar com cola quente nas costas do anjinho, como eu já fiz os outros anjinhos, tá? E agora vamos ver nosso anjinho já finalizado. Então, pessoal, como vocês viram, as alterações foram poucas, mas o resultado é muito significativo, né? O resultado é muito diferente. Como eu falei para vocês, vocês vão ter, assim, uma legião de anjinhos e muito diferente um dos outros, sempre com o mesmo, com a mesma receita base. Usando sempre a mesma receita base, a grande vantagem é, você acaba decorando de cabeça a receita. Não precisa ficar olhando muito o vídeo e nem o padrão. Você já vai automaticamente fazendo tudo sozinha, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esse anjo do lado dos outros dois anjinhos que nós já fizemos, para vocês verem o tamanho e como ficou legal. Olha só, gente, como fica, viu? Olha, esses aqui, que nós fizemos nas outras videoaulas, eles têm... Deixa eu colocar um pouquinho para trás, para vocês verem assim melhor, tá? Vou colocar assim. Ele não está tombando, não, viu, gente? É que isso daqui, ó, é fofinho, tá bom? Olha só. Eles têm, como eu já mostrei em fotos para vocês, esse e esse tem 17 centímetros, eles têm o mesmo tamanho. Esse daqui ficou com 24 centímetros, tá? Então, reforçando aqui, eu já disse para vocês, esse daqui foi feito com fio Bela, mas com a receita desse daqui, porque a receita desse é diferente desse, tá bom? Aqui no card já está a receitinha desse daqui também, para quem não viu, tá? Esse aqui é feito com fio Bela e esse aqui é feito com fio Mil. Eu já fiz ele com pingui Mil e também já fiz... Esse daqui foi feito com claya Mil. Então, com os dois eles ficaram com 17 centímetros. E esse aqui, 17, mas é outra receita, tá? E esse daqui, feito com fio Bela, fica com 24 centímetros. Não é porque eu coloquei os babados e nada mais. O que vale é a altura, porque a composição dele foi a mesma, tá? Então, 24 centímetros. O que ele tem de diferente aqui é as mangas, os babados e a asa. E isso não altera o tamanho do amigurumi. Altera só a posição da beleza dele, né? Ficou um anjo luxo, mas assim, um anjo mora, tá bom? Olha, eu espero que vocês tenham gostado, mas e que essa videoaula principalmente abra, assim, as ideias para vocês, tá? Tragam muitas ideias. Eu também gostei demais de ter feito esta cor aqui, gente. Porque eu acho, assim, que meio que quebra esse tabuzinho de branco, disso, daquilo, né? E ficou muito legal também essa cor. Gostei demais mesmo. Espero que vocês também tenham gostado, assim como eu, tá? Eu fiquei muito feliz em fazer essas três videoaulas aqui para vocês, porque isso aqui foi um pedido de algumas. Não foram muitas. Vocês sabem que quando é muitas, eu falo muitas pessoas, poucas, poucas. Mas foram poucas pessoas que me pediram um corpo base de anjinho e tudo mais. E eu achei realmente que faltava aqui no meu canal. Então, eu quero agradecer principalmente essas amigas que comentam aqui nos meus vídeos e deixam pedidos. Porque é os pedidos de vocês que me dão ideias para fazer as coisas. Às vezes vocês falam, ah, seus trabalhos, isso, aquilo. Gente, mas são os pedidos de vocês. Se vocês não pedem, eu não sei o que vocês estão precisando. E, às vezes, eu até tenho ideia de fazer, mas quem sabe, ah, ia colocar isso aqui numa boneca. Isso aqui numa boneca não fica legal. A Leila já tinha me mandado isso aqui faz tanto tempo. Eu falei para ela, ah, eu tenho que esperar fazer um amigurumi de luxo para usar isso aqui. Olha, o pedido do anjinho veio tão acalhar, gente. Porque eu usei pérolas, tercinhos, os tercinhos, sabe, ficaram maravilhosos. Mas isso tudo é fruto do pedido de vocês. Então, olha, nunca deixem de fazer o pedido de vocês aí, tá? Se você me acompanhou no vídeo até esse momento aqui, eu só tenho a agradecer também, tá? Se tem algum pedido, deixa o pedido aí, tá? Assim que puder, assim que puder mesmo, eu atendo, tá? Espero que vocês tenham gostado realmente. Fiquem com Deus e até a nossa próxima vídeo aula.